Um tempo atrás, cheguei em casa e minha mulher tava chorando. Falei, o que foi, querido? O Caio. Caio é meu filho mais velho. Falei, o que ele fez contigo? Gritou comigo aqui lá. Falei, fica tranquila, filho. Então eu cheguei, hein? Ele tá lá no quarto? Chega comigo. Entrei no quarto, meu filho. Porrei a porta, não entrei. Fiquei na porta, que eu queria falar pra ela ouvir. Propaganda é a alma do negócio. Falei, oi. Ele falou, oi, pai. Eu falei, não sou seu pai. Sou marido da mulher que tá chorando lá na sala. Ele anda. Cala essa boca. Eu rebento você, rapaz. Não grita com a minha mulher, que ela tem homem pra defender ela. Quando você tiver a sua, você se vira. Se fizer de novo, eu te rebento. E fui pra sala, fui pra sala, a bichinha tava lá. Olhando pro corredor, por onde eu ia chegar. O zóio brilhando, desde o tamanho assim. Nossa, chegou meu protetor. O macho alfa. Falei, é isso aí, querido. Ninguém grita com a minha mulher, não. Vamos sair pra comer alguma coisa. Chuga essas lágrimas. Todos os seus problemas acabaram. Cheguei.